Novo ataque a alvos do Hezbollah no sul do Líbano. Lembrando que a guerra está concentrada na faixa de Gaza, a sudeste do estado de Israel, com o Hamas. O Hezbollah fica ao lado do norte de Israel, na fronteira com o Líbano. E agora Israel faz ataques ao Hezbollah no sul do Líbano, norte de Israel. E nesta segunda-feira ocorreram os ataques. De onde? Do local onde foram feitos os ataques, no Líbano, no sul do Líbano, no Vale do Becá, onde está localizado o grupo Hezbollah, continuam sendo feitos lançamentos de foguetes e lançamentos de mísseis antitanque através da fronteira. O Hezbollah, que é apoiado, estruturado, financiado, organizado pelo Irã, planejava lançar um mísseio antitanque em direção à cidade israelense. A cidade israelense, aí provavelmente deve ficar ali, de Shlomi. Cidade israelense Shlomi, que provavelmente fica no norte de Israel. Uma das mais de 40 comunidades que ficam ali no norte de Israel e que já foram esvaziadas por questão de segurança. Dramática esta situação. Pouco antes, Israel informou que havia atacado um complexo militar e um posto de observação do Hezbollah e que um avião destruiu outra, abre aspas, célula terrorista, fecha aspas, que operava dentro da fronteira. Para falar sobre toda essa questão, que pode ser um grande complicador, recebemos agora o doutor Fernando Montenegro. Ele é veterano do Exército e presidente da Associação Brasileira de Estudos de Inteligência e Contra-Inteligência. Boa tarde, Xará. Tudo bem, Fernando? Boa tarde. Muito obrigado pelo convite de estar aqui novamente, contribuindo com a Jovem Pan. E vamos lá, vamos começar. Olha, a primeira pergunta que eu queria fazer, depois os outros nossos convidados irão fazer também, é com relação à possibilidade de um alargamento dessa guerra para se transformar num conflito regional. À medida que os ataques à faixa de Gaza feitos por Israel se intensificarem, eles estão sendo feitos com bombardeios, porque ainda não vai ter a incursão terrestre, se começar, ainda não começou com tudo. À medida que intensificam os ataques na faixa de Gaza, o Hezbollah já começa, provavelmente orientado pelo Irã, a lançar mísseis, é um grupo muito mais bem estruturado do que o Hamas. Uma destruição completa do Hezbollah, ou um ataque muito eficaz às suas estruturas, vai provocar um envolvimento do Irã. Ainda que não haja um... Desculpa, houve uma interferência. Ainda que não haja uma guerra direta entre Israel e Irã, muito provavelmente a guerra por procuração a proxy war vai se intensificar. Como você vê esta possibilidade e se ela tem chances reais de tornar um conflito direto entre Estados Unidos e Israel contra Irã com o envolvimento da Rússia? Bom, o Oriente Médio é tradicionalmente um cenário bastante complexo. E um dos principais objetivos do Hamas ao desencadear esse tipo de ataque foi justamente atrair outros atores para esse contexto. A gente tem que lembrar que o Hamas, o objetivo dele basicamente é destruir o Estado de Israel. Então ele pegou esse ataque, ele foi planejado por dois anos. Já foi declarado ali, se não me engano, a imprensa russa, um dos líderes do Hamas. Ele falou que fizeram um planejamento por longo tempo e, logicamente, foi uma ação bastante complexa e sofisticada. Eles provavelmente, tudo indica que tiveram o apoio do Irã para fazer esse tipo de planejamento. O objetivo do Hamas, ele já sabendo que não teria como vencer Israel militarmente, nem conquistar território israelense, basicamente foi atrair Israel para o combate dentro da faixa de Gaza. Vamos lembrar que o terrorismo, a intenção principal dele é causar indignação e forçar o governo israelense a tomar uma atitude mais drástica. Além disso, o Hamas também buscou atrair mais voluntários à causa, ou seja, desencadear uma fábrica de terroristas espalhada pelo mundo. Eu vi uma notícia há pouco tempo atrás dizendo que mais de 2 milhões de voluntários se apresentaram no Irã para ir combater Israel. Esse pessoal pode ser direcionado para o Hezbollah ou para o Hamas e também travar a diplomacia israelense e americana que estava evoluindo ali no reconhecimento do Estado israelense pela Arábia Saudita. Então, uma vez que Israel comece a fazer retaliação, esse tipo de negociação trava e cada vez que Israel escala os eventos, isso aumenta a possibilidade de entrada no cenário do Hezbollah. O Hezbollah já avisou que se Israel pisar dentro da faixa de Gaza, ele vai desencadear ataques e Israel já evacuou também a população de vários assentamentos do norte de Israel tendo em vista essa possibilidade do Hezbollah fazer o ataque. Na minha opinião, é questão de tempo do Hezbollah entrar nesse conflito tendo em vista que Israel, eu acredito que vai sim entrar na faixa de Gaza. Agora, isso daí tem a ver também com a parte da identificação e eliminação de almas que a gente pode falar um pouco mais de detalhe depois disso. Bom, atenção, uma notícia de última hora acaba de chegar. Hamas acaba de confirmar a libertação de mais dois reféns. Ainda não há imagens, mas de acordo com o portal da Al Jazeera, a libertação veio com mediação do Egito. Então, vamos prosseguir. Agora, nós temos aqui o nosso comandante, Robson Farinazzo, que é especialista em estratégia militar com seu colega, o Fernando Montenegro. Ele vai fazer uma pergunta. Eu indago o seguinte, se Israel continuar com ações que provoquem danos colaterais, isso não prejudica a ação de países árabes aliados e moderados na negociação para a liberação de reféns? Mas a pergunta, junto com essa, do comandante Robson Farinazzo para Fernando Montenegro. Montenegro, camarada, prazer em falar contigo de novo. Forte abraço pra você aí. Montenegro, eu queria saber o seguinte, na tua visão e tua experiência operacional, que é muito grande, como é que você vê o desenho, se Israel for entrar mesmo na faixa de Gaza, como é que você vê o desenho operacional disso aí? E outra, você tem preocupação com relação ao dispositivo do Ramaz lá, que teoricamente está fortificado ali dentro. Como é que você está vendo tudo? Como é que você enxerga tudo isso, as perspectivas militares? Bom, eu vou falar alguns aspectos aí um pouco mais técnicos, que é sobre o processo de seleção de alvos que a gente usa. Então, quando tem um alvo, a gente tem que lembrar que o campo de batalha tem três dimensões. Tem a dimensão física, a dimensão humana e a dimensão informacional. Essa dimensão que a gente está aqui é a dimensão informacional, que, digamos, cada um dos lados procura obter ali o controle da narrativa em cima de colocação da sua versão sobre os acontecimentos que vão acontecendo. Agora, cada alvo, você pode ter ali diferentes formas de trabalhar em cima dele. Se for um alvo de comunicações, você pode usar a guerra eletrônica e atrapalhar ali a emissão de ondas de rádio, de comunicações telefônicas. Dependendo do tipo de alvo, você pode também interditar, destruir, eliminar. Normalmente, a gente busca, quando atinge algum alvo, reduzir o poder de combate ou eliminar o poder de combate, reduzir o potencial econômico, a moral do inimigo ou fazer outras coisas. Mas existe um critério de estudo dos alvos. E os israelenses usam muito isso. E o Hamas também usa. Então, é um critério que a gente usa em um processo mnemônico chamado de Kravep. Então, o primeiro quesito que a gente usa é sobre a criticabilidade. Ou seja, qual é a relevância daquele alvo para o inimigo. Segundo, é recuperabilidade. Se ele consegue restaurar aquele ativo dele que foi destruído ou não. Outro é sobre a sensibilidade. Qual é a melhor forma de chegar naquele alvo? Tem alguns alvos que você vai bater ele com fogo de artilharia naval, às vezes artilharia terrestre, míssil, alguns com guerra eletrônica. E alguns alvos têm que ser com forças de operações especiais, que são mais críticos. As forças de operações especiais geram menos efeito colateral, tendo em vista o efeito cirúrgico delas. Mas os israelenses, quando é um negócio muito arriscado para você mandar a tropa, eles usam artilharia mesmo, fogo de helicóptero pairado em cima, etc. Também tem o outro aspecto da vulnerabilidade, a suscetibilidade do alvo referente a diferentes formas de ataque. Você, talvez um destacamento de comandos, não tenha condições de destruir um determinado alvo. Então, precisa ser um alvo bombardeado por artilharia ou por fogo aéreo. E tem também os efeitos sobre a população, que é o que a gente fala mais aqui na mídia. Ou seja, qual é o efeito que isso vai ter sobre a população, que isso acaba gerando justamente essa parte da guerra informacional. Tem agora essa polêmica do hospital, que foi explodido, etc. É um dos efeitos sobre a população. E o Hamas é muito hábil em explorar isso. Por exemplo, Israel está evacuando a população dele do norte de Israel, justamente por conta de evitar que a população sofra efeitos de ataques do Hezbollah. E tem também a parte da possibilidade de reconhecimento. Ou seja, alguns alvos, dependendo da natureza deles, você não consegue, através do satélite ou de foto aérea, saber o que é e o que não é. Você precisa, às vezes, da inteligência humana no terreno. Então, por conta disso tudo, o cenário de identificação e trabalhar os alvos é uma coisa bastante complexa para Israel. Então, os elementos essenciais de informação que são emitidos nas necessidades de inteligência, quando vai se fazer um planejamento, basicamente tem que identificar esses detalhes para que Israel entenda qual é a melhor forma de atingir os ativos do Hezbollah. Muito obrigado. Nós conversamos com o coronel Fernando Montenegro, trazendo aí todas as informações necessárias. Protestamos pela oportunidade de novamente ouvi-lo mais adiante. Muito obrigado, coronel Fernando Montenegro, pelas suas informações aqui conosco no Linha de Frente. Obrigado. Obrigado.